O que é isso? O que é isso? Geralt está por cima! Todo mundo caminhando e vamos tomar de assalto, Caraguá! Todo mundo conhece essa, hein? É hora de virar o beat! Vamos chegar com a energia sincera! Relaxa em casa! Vai! Uou! 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 É só o vídeo mais pesado da tribo que incendência é matar? Não sei! Um por todos e todos pelo rap! Batalha do beat! Batalha do beat! Satisfação, batalha do cruel, mas você não tem habilidade cruel, pois eu te mato, mas você é uma crueldade, mas você tá ligado, você é ruim, a saga continua forte, será verdade doido? Essa é a verdade, nua e crua! Então, você tá ligado que essa é a levada? Sinceramente, mano, você não morra essa quebrada! Mas a patéia, você é ruim, já repara! Ele tá quebrando pra esse olho, eu dou um soco, é a sua cara! Na verdade, mano, aqui tô improvisando! Cê sabe que pra você eu não tô apoiando! Sabe por que é aquilo improvisado? Cê fala que eu sou ruim, mas eu sou contra você, aqui tem jurado! Aê! O que importa é a sua opinião? Sabe por que é estado de calamidade? Viva clichê, fala que vai matar na crueldade! Você é criança, vou te matar antes da puberdade! E aí? É! Eu sou criança, parceiro, na habilidade! Hoje o menor pra vocês é uma aula de maturidade! Então, essa aqui é a criança! Pode ser criança, parça! O seu rap não trouxe a esperança! Sabe por que? Aqui eu boto a compra! E você não caiu de maduro, cê caiu de pobre! Aí não dá, meu mano! Aqui vou te dizer! Se eu sou jovem, mano! Eu tenho muito o que aprender! É, parceiro, eu luto o pristalinho que eu sou eficaz! É maduro, eu te mato! Com essas ideias de Nicolás! Então, o seu pristalinho quer sequela, farsa! Eu luto por todos que sofrem na Venezuela! É! Na Venezuela, eu vivo em Brasa! Você lembrou do Nicolás e deixou o Inca em Casa! É foda, né, parceiro? Cê tem que ir para com a sua referência! Porque não dá! Cê sabe que eu não devolto até vocês! Eu não esqueci o Inca em Casa! O freestyle que é a briga! Na verdade, esqueci o abrigo! Mas aqui, meu amigo, eu fiz o rap, o meu abrigo! Então, é o freestyle que é em Brasa! Coisa que você perde na sua própria casa! Não! Eu não fico em Casa na Seixão! Te bato aqui, te bato em São Sebastião! Sabe por que? A rima tá puro triste, você não vai rimarando aqueles dois que estão embaixo da Marquise! Vamo lá, vamo lá! Aumenta esse microfone aqui, ó! Aumenta isso aqui pra nós, irmão! Tá muito mais baixo isso aqui, ó! O tritinho! Som, som! Ei, som! Ei, som! Aí, melhorou! Barulho para as rimas do EIKA! Cruel! Jurados 3, 2, 1! E K1 a 0, certo família? Cruel terminou, Cruel começa! Sorta a mão, DJ! Geral acabou pro lado, ó! Em geral, família, levanta a mão! Vai! Uh! 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 Um por todos e todos pelo Rap! Batalha do Dec! Um por todos e todos pelo Rap! Batalha do Dec! É batalha do Dec! Ah, é batalha do Dec! Hoje eu vou bater no IKA que é um muleque! Sabe por que, meu mano? Aqui você não é legal Eu vou te matando na sua, que é espiritual Sabe por que é espiritual? Tá com a camisa do Corinthians, mas você não vai passar pra final Aí não dá pra mano, você pega a atualidade Eu vou fazer um freestyle com a sinceridade Sabe por que eu vou... Eu sou policial, eu sou policial Fazendo de futebol, faço rap por amor, você não me engana Peço a carência ao Walter, doido jogador Então é um freestyle, se aqui, intercalho, batalha o Black Você não faz igual, vai batalha na clã, escolha aí Faz um freestyle que eu não gosto de mágoa Sinceramente, parça, te bato em Caragua Mas aqui, parceiro, logo aqui você dá falha Se eu faço favoritismo, nunca vai ganhar batalha Na verdade, você fica em prantos Eu sou o Ronaldo Gordo, fazendo aquele gol de comer tudo no santo Aí não dá, meu mano, sem saber que isso é faco Por isso eu vou falando que você é falho Mas o verso que eu não me acebendo Você é o Ronaldo, não faz nada, nem com os dois joelhos Você tá ligado? O freestyle que é a porta, o Ronaldo Só a pressa, me chame de 998 Na verdade, mano, aqui você não tem a ginga Não é joelho, é canelado, Anderson Silva Aqui é diferente, aqui você é uma fraude Hoje é meu freestyle que vai te levar no cauto É, porque eu fiz freestyle aqui que você não vai ver, Anderson Silva Já é o som, você vai ganhar? Então você tá ligado que esse é o grosso Que eu não ganho de mim, nem no ritmo da batalha do UFC Na verdade, mano, eu não tô disposto Você quer falar de nem porque a inspiração é o Mato Grosso Sabe por quê? Eu vou falar pra tu Eu te mato aqui no Norte ou então lá no Sul Já que é Mato Grosso, eu vou rimando pra você, meu mano É Mato Grosso, eu te mato, parça E é amiliano Então você tá ligado? Só isso que eu não sou moçal Pois a minha ideologia faz uma referência nacional Vamos lá, vamos lá O gato patrinha esse aqui agora, o outro branquinho aqui, ó Isso, aí, melhorou Barulho parece rimas, ó Cruel! E aí, família, vocês tão participando legal da batalha, viu? Parabéns pra vocês aí, mano Pois, escolhe um e grita, cachaba Barulho para cima do Cruel! E aí, família Jurados, três, dois, um E aí, família 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 E aí, família